Olá, pessoal, bora começar aqui, ok? Na semana passada foi o que nós vimos, com relação ao RJU, todas as formas de ingresso, certo? Em carreiras públicas no estado do Ceará, certo? Nós vimos os modos de você ingressar, vimos a questão da nomeação, certo? Vimos a questão das promoções, vimos as questões de todo e qualquer meio de ingresso, meio de ocupação de cargo público, tá bom? Hoje nós vamos começar vendo os meios de saída de cargo público. Como é que você vai... sei que não é interesse de vocês aqui... Não, mas sabe-se lá, como eu falei na última aula, atualmente, por exemplo, na carreira de policial penal, tem algumas vagas em aberto, porque aposentadoria, claro, mas em grande parte são... Ex-servidores do estado que foram aprovados nos últimos concursos, mas no último concurso, certo? E usaram a carreira como uma espécie de trampolim. Ah, eu estou estudando aqui, com um cargo maior, delegado, agente da PF, da PRF, civil, de algum estado, seja lá o que for. Estou me preparando para fazer a prova da polícia penal, para testar. Vou lá, passo, beleza, assumo. Por quê? Porque agora eu não tenho nada, não tenho uma fonte de renda. Com a polícia penal eu vou ter. Vou conseguir me preparar melhor. Vou conseguir ter uma base financeira melhor para me preparar para outros. E depois do concurso da polícia penal, acho que foi em 2017, eu acho, acho que foi em 2017, depois do último concurso da polícia penal aqui no Ceará, nós já tivemos o quê? Dois concursos da PRF, eu acho que um ou foi dois da PF, né? Concurso do DEPEN, concursos da polícia civil, concursos para delegados de um modo diverso. Então, muita gente que ingressou na carreira de policial penal do Ceará, já saiu para ocupar outros cargos. Então, tem que ficar dentro disso aí. Pode acontecer. Isso aí vai se encaixar perfeitamente nos modos de vacância. Oi? Oi? Sim. Isso aqui é... vocês vão achar isso aí no artigo 62, tá bom? Da 9826, que é o nosso RJU. No artigo 62, nós temos aí os nossos cinco modos de vacância, que seriam quais? Temos cinco modos de vacância. O primeiro deles é a exoneração. Que pode acontecer. A pedido, ou seja, pode acontecer do servidor pedir para sair. A pedido. Certo? Ou... De ofício. Se você tiver de sair do serviço público, o que a gente, por algum motivo ou outro, o que a gente mais espera é que você possa sair por meio de uma exoneração. Porque, assim, de um modo extraoficial, quando você é exonerado, essa saída, essa sua vacância do cargo público, quando acontece por meio de exoneração, normalmente, é por meio, digamos, amigável. Sendo a pedido, foi você que pediu para sair por um motivo ou outro. Você ingressou, assumiu, está trabalhando na carreira, ou porque você passou em um melhor e não pode acumular, depende da circunstância, ou porque você entrou e viu que não era bem o que você imaginava, e então pediu para sair, está certo? Ou, até mesmo, quando você passa por situações não muito agradáveis e a administração te convida a sair, amigavelmente. Certo? Então, no caso aqui, da exoneração a pedido, ela vai ser o quê? Certo? É uma solicitação do servidor. No caso de ofício, ela pode se dar de alguns modos, tá bom? No caso de ofício aqui, ela pode acontecer, E nós vimos, na última aula, que a nomeação, ela pode se dar em quê? Em cargo em comissão ou em carreira. O cargo em comissão, nós vimos lá na definição, que é de livre nomeação, ou seja, a pessoa que tem a incumbência, tem o poder de nomear outro para o cargo em comissão, Então, essa mesma pessoa tem a incumbência, o poder de tirar essa pessoa do cargo em comissão, ou, como se chama tecnicamente, exonerar a pessoa do cargo em comissão. Então, a exoneração de ofício, ela vai se dar, em primeiro lugar, certo? Em primeiro lugar, em cargo... Em comissão... Ou seja, uma pessoa te nomeou para um cargo, o prefeito, o governador, o presidente, te nomeou para um cargo em comissão, no nosso caso aqui, é a nível de Estado, o governador te nomeia para um cargo em comissão, para secretário, para assessor e tudo mais, e... O secretário são todos cargos em comissão, viu? O da polícia penal é o Mauro, certo? E esses cargos, eles são de livre nomeação, ou seja, o governador, e no caso de secretário, somente o governador pode nomear, tá certo? O governador nomeia quem ele quer, tá certo? E ele, esses mesmos que ele nomeou, ele pode exonerar na hora que ele quer, ou seja, de ofício, no interesse dele. Por quê? Porque são cargos preenchidos a depender da vontade e do interesse dele, governador. Outro meio de você ser exonerado de ofício, qual é? É quando você vai tomar posse, certo? Em outro cargo Inacumulável Nós vimos na última aula que no caso de ocupação de cargos, quando a 9826 foi criada, A legislação estadual não previa a possibilidade de você dividir um cargo público do Estado com algum outro, mesmo que fosse o próprio Estado. Exemplo, você não poderia ser professor e técnico, certo? Oi? Inacumulável Você não poderia, como é o caso de hoje, ser policial, militar e professor, certo? E isso quando a 9826 foi criada. Recentemente, em 88 e agora mais recente, em 2020, Foi dada dentro da Constituição a possibilidade de acumulação de cargos. Já em 88, a nossa Constituição nos trouxe algumas situações, cargos técnicos, cargos de magistério, certo? Cargos da área da saúde, onde era possível acumular cargos, sendo na mesma esfera de governo ou não. E mais recentemente, em 2020, se a gente estiver enganado, houve o acréscimo no artigo 43 da Constituição, 42 ou 43, que permite que agentes militares estaduais, ou seja, bombeiros e policiais, possam acumular cargos de magistério também, dando preferência sempre, quando for necessário, ao cargo da área militar, da área policial ou do bombeiro militar. Tá certo? Então, existem situações em que você, por mais que ocupe um cargo, certo? Você, ao ocupar um outro, ao ser aprovado e assumir um outro cargo, certo? Você vai ter que pedir exoneração. E se você não pedir, e a administração identificar que você está ocupando, ocupando dois cargos de maneira indevida, a própria administração de ofício, por conta dela, vai te exonerar. Certo? Você está estudando hoje para o cargo de agente administrativo da UF, agente administrativo da UVA, né? ou do DETRAN, para o cargo de policial penal do estado do Ceará, para o cargo de policial civil do estado do Ceará. E depois disso, que você estuda, é aprovado, é nomeado e toma posse, e entra em exercício, algum tempo depois, você é aprovado em um cargo federal, que te chama mais a atenção e é mais do seu interesse. Está certo? Só que você pensa, opa, eu estou trabalhando como policial penal, as minhas escalas, elas estão bem arrumadazinhas, só para final de semana. Eu entro ali sexta-feira à noite e saio segunda de manhã. Está tudo fechadinho ali nas minhas escalas, tudo perfeito. Eu fui aprovado em outro cargo, um cargo de professor, lá no IFCE, área federal. Esse cargo é só de 100 horas e é de terça à quinta. Eu ainda vou ter a segunda-feira de folga para descansar e a sexta. Eu posso, eu penso, poxa, eu vou assumir, os horários estão se batendo, eu vou conseguir trabalhar com tudo. Certo? Esses cargos seriam acumuláveis? Não. Não são cargos técnicos, certo? Pelo menos um é, o de professor é cargo técnico, né? Mas o de policial penal não é. Então, assim, você, na prática, não poderia acumular. Só que você vai levando. Teve até um caso que eu identifiquei, não de policiais, né? Era no setor administrativo. No Estado, né? Uma pessoa acumulou dois cargos de agente administrativo, um pelo Estado e um pela Prefeitura. Sendo que os dois não são cargos técnicos. E levou isso, ó, muito tempo, passou quase 10 anos levando. No dia que o Estado descobriu, o Estado fez o quê? Mandou uma caixinha para ela. Certo? Informando que ela estava ocupando, de modo indevido, cargos inacumuláveis. Certo? Inacumuláveis. E que ela deveria optar por um deles, ou do Estado, ou do município. Caso ela não fizesse, dentro do tempo que foi determinado, o próprio Estado, de ofício, tomaria essa decisão por ela. Ou seja, iria exonerá-la. Cargos da saúde são acumuláveis. Contanto que o horário não coincida. Cargos da saúde, cargos de magistério. Tanto é que é comum você encontrar professores aí com 300 horas, trabalhando no Estado e no município. Tem que olhar os horários aí, viu? Porque eles podem acumular, os horários não podem coincidir e, na teoria, eles têm que ter, por turno, ou uma média aí, de se acumular o cargo, né? 60 horas semanais. Se for só um cargo, 40 horas semanais. Se você botar mais um turno em cima, 60 horas semanais. Entendeu? Como eu falei, antigamente era mais fácil. Isso, esse exemplo que eu citei... Cadê minha garrafa? Está aqui. Esse exemplo que eu citei aqui, dessa servidora, eu presenciei essa situação há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E ela já vinha fazendo isso há uns 10 anos. Ou seja, ela começou a fazer essa marmota, esse lereado aí, no início dos anos 2000. Certo? E foi levando, foi levando. Até que... Mas hoje em dia, cara, é mais trabalhoso você conseguir fazer esses esquemas. Entendeu? É mais trabalhoso você conseguir fazer esses esquemas de ocupar dois cargos inacumuláveis. Por quê? Ao menos eu falar a nível de Estado do Ceará. O Estado do Ceará, ele consegue se integrar com muita facilidade aos bancos de dados, de carreiras, de outro, a nível nacional e de alguns estados. E até mesmo dos municípios. Quando vocês forem assumir o cargo de vocês, tá bom? Vocês vão ter que assinar um termozinho afirmando exatamente isso aqui. Que vocês não estão ocupando nenhum cargo considerado inacumulável com aquele que vocês estão assumindo. Todo mundo vai ter que assinar um termo declarando isso aqui. Certo? Afirmando isso daqui. E se porventura for contratado que você mentiu ao fazer essa declaração, você vai ter que assinar com as consequências. Tá bom? A primeira delas é o quê? Você vai ter que optar por um cargo. Ou seja, você consegue comprovar que foi de boa fé. Você vai ter que optar por um deles. Não vai poder ficar com os dois. Tem que optar. Mas o particular não é entendido. Tem que ser público com o particular? Não. Tem que ser público com o particular também. Porque o servidor público, ele também, ao assumir, ele está se pontificando a ter total dedicação ao setor público. Tanto é que por mais que você, e não estou falando só de polícia não, de ser da área policial não, setores administrativos também. Se houver necessidade e urgência, o gestor público pode lhe convocar a qualquer momento. Ah, mas eu estou na minha folga, estou nas minhas férias. Já é previsto. Se houver casos de calamidade ou necessidade de urgência, você pode ser convocado. Ah, eu tirei licença, então ninguém não pode me chamar. Pode sim. Ah, eu estou de férias, não pode me chamar. Pode sim, se for caso de urgência. A sua prioridade sempre vai ser o serviço público. Entendeu? Se você for servidor público, sua prioridade sempre vai ser ele. E a questão de cargos acumuláveis e inacumuláveis também envolve serviços particulares. Certo? Se envolve. Envolve, envolve sim. Desoneração para o setor administrativo, para o departamento pessoal. Certo? Todo setor vai ter o RH. Não se preocupe com isso, não. Todo setor vai ter seu RH. É onde você vai pedir suas férias, é onde você vai pedir licença, é onde você vai dar entrada nas suas folgas, caso você tenha. Entendeu? É onde você vai reclamar se as suas férias atrasarem, por aí vai. Entendeu? Todo setor vai ter seu RH e ela vai tratar disso. Certo? Ah, eu passei na PF, agora eu quero pedir exoneração. É no RH que você vai resolver isso. Entendeu? Não, porque na medida que você está de férias, tirando férias, você está ainda ligado ao serviço público, naquela esfera. Entendeu? E se você for para um curso de formação, tipo no APF ou PRF, o Estado não aceita que você esteja vinculado a eles, participando do curso de formação preparatório para o outro cargo. Você tem que se exonerar. Ah, eu perdi férias. É. Perdeu. Na exoneração, você ainda vai receber o equivalente ao seu texto de férias. Mas aí a questão de você receber o mês, aí eu acho que você não recebe não. Tá bom? É uma questão bem específica que eu realmente nunca vi nada sobre o mês de férias em si não. Mas eu acho que talvez receba sim, viu? Eu acho que talvez receba. Você sendo exonerado, você recebe o que você tinha direito. Férias proporcionais, décimo terceiro proporcional. Entendeu? Mas eu acho que não fica nada devendo, não. Você não vai poder usufruir das suas férias, mas talvez você receba o valor equivalente a elas. Tá bom? Alguma dúvida? Então, esses aqui são dois modos de exoneração de ofício. Temos mais. Como é que você pode ainda ser exonerado de ofício? Terceira situação. Na hipótese do não atendimento ao prazo do início do exercício. Certo? Certo? Nós vimos na última aula o quê? Que quando você é aprovado e nomeado, você tem quantos dias para poder se apresentar? Para tomar posse? Trinta. Trinta dias que pode ser prorrogado por mais quantos dias? Não. Não, sessenta. Sessenta. No caso, o quê? Ah, eu pensava que o acumulado tinha que dar sessenta. Não. No acumulado pode dar noventa. Beleza, você se apresentou e tomou posse. Certo? A partir dali, você já se enquadra dentro do serviço público. Você já é um servidor público. No entanto, você ainda não entrou em exercício. Então, o seu faz-me-ri, o seu cash ainda não está contando. Tá bom? Tomou posse. Tem quantos dias para poder começar a trabalhar? Mais o quê? Mais trinta. Ah, e se eu não entrar em exercício nesses trinta dias? Acontece o quê? Exoneração de ofício. Tá certo? Professor, e se eu não tomar posse dentro dos noventa dias? A minha nomeação é tornada sem efeito. Certo? Memorize bem isso, porque já foi muitas vezes questão de provas. Tá bom? Eu fui nomeado, certo? Devo tomar posse e depois entrar em exercício. Caso aconteça alguma coisa nesse período aqui, e eu não cumpra o prazo, por mais que esteja prorrogado. Eu fui nomeado e não me apresentei. Estourou o prazo. Estourou os trinta, estourou os mais sessenta, estourou os noventa dias. O que é que vai acontecer aqui? A nomeação é tornada sem efeito. Ah, eu fui nomeado, tomei posse. Agora eu tenho que me apresentar. Eu não me apresentei para poder começar o exercício no tempo determinado. O que é que acontece? Aqui eu sou exonerado. De ofício. Pode, já teve muitos. Por quê? Você só é exonerado. Quem é que é exonerado, galera? Só pode ser exonerado quem é servidor público. Quando você é nomeado, você ainda não foi investido no cargo público. Você ainda não tem, certo? A característica de servidor público. Essa prerrogativa de servidor público só inicia aqui. Aqui, quando você toma posse, quando você assina o seu termo de posse, é que você passa a ser o quê? Servidor público. Somente a partir daqui. Certo? Então, se você não cumpriu esse prazo entre a nomeação e a posse, você não pode ser exonerado. Por quê? Só pode ser exonerado quem é servidor público. E se você nem sequer tomou posse, você não é servidor público. Então, nesse caso aqui, a sua nomeação é tornada sem efeito. Mas, a partir do momento que eu tomo posse e me torno servidor público, certo? Aí, sim, eu já posso ser o quê? Exonerado. Que é o que vai acontecer se eu tomar posse e não entrar em exercício no prazo determinado. Entenderam? Alguma dúvida? Quarta e última situação, aonde eu posso ser exonerado de ofício. Se eu não cumprir As exigências Do estágio Probatório Se eu for reprovado no estágio Certo? Nós vimos que o estágio probatório, ele vai ter um período aí de 36 meses ou 3 anos, certo? De efetivo exercício Que vai coincidir também com a minha estabilidade Ao final desse prazo, nós temos que passar por uma avaliação de desempenho Que é o que vai determinar, ou não, a minha aprovação no estágio probatório e, consequentemente, a minha estabilidade no serviço público. Se, porventura, eu for reprovado, nesses casos, no estágio e na avaliação no estágio, e não for efetivado, o que vai acontecer? Eu vou ser exonerado de ofício. Então, nós podemos encontrar situações de exoneração aonde? Certo? Nos cargos em comissão, certo? Na posse inacumulável, certo? Ao não entrar em exercício, certo? E ao não cumprir o estágio probatório São esses os casos de exoneração de ofício Tá bom? São esses os modos em que pode acontecer a exoneração do servidor Lembrando que esse aqui é só o nosso primeiro caso de vacância Tá bom? Primeiro modo de vacância E como eu falei no começo Esse aqui é um modo que a gente pode chamar de amigável É você vai sair do serviço público de boas, tá bom? Por mais que, vamos supor, no caso do cargo inacumulável Que você tenha cometido algum engano, né? Algum engano E ocupado um cargo em modo indevido E vai ter que ser exonerado Mas A princípio, a ideia da exoneração Não vai lhe trazer nenhum prejuízo Para a sua ficha funcional Permitindo que você possa Na sequência Assumir outros cargos No serviço público também Por que é que eu destaco bem isso? Por que? Existem situações de vacância Que vão te impedir De assumir outros cargos públicos Na sequência A posteriori Tá bom? A gente vai já dar uma olhada aqui Vamos lá Continuando aqui Os casos de vacância O próximo caso qual é? O de ascensão funcional A ascensão funcional Que se nós formos Aí No Artigo que trata da ascensão funcional Que é o artigo 46 A gente vai observar Uma pequena peculiaridade Bora aqui Artigo 46 Olha só A 46 e 47 São formas de ascensão funcional A promoção O acesso E a transferência Nós vimos na última aula Que esses três aqui São modos de ingresso No entanto O acesso E a transferência Não se aplicam mais Tá certo? Desses três aqui O muito que ainda se aplica É o que? A promoção Então quando eu falo De modos de vacância Na ascensão funcional Estão me referindo o que? A promoção Certo? Do agente A promoção do agente Que como eu expliquei pra vocês Essa promoção Vai acontecer quando? Quando eu mudo de classe Certo? No caso de vocês Eu não sei como é que funciona Mas acho que existe Bem organizadozinho A classe do setor administrativo Na US Na UVA No DETRAN E por aí vai Mas no caso de vocês Existe bem organizadozinho A classe dos policiais penais Assim como também existe A classe dos policiais civis Aonde ao ingressar Eu vou entrar no cargo mais baixo Na classe mais baixa E no nível mais baixo da carreira No caso seria Vamos supor Classe C Que é a mais baixa Tá certo? Níveis 1, 2 e 3 Classe C Nível 3 Tá certo? E depois De determinados tempos Que está previsto no estatuto Eu vou Subindo Então Quando eu ingresso Eu ingresso no nível mais baixo Tá bom? E quando eu mudo de classe Da classe C Para a classe B Certo? Eu estou Naquele momento Deixando vago Os cargos Da classe C E ocupando Os cargos Da classe B Estão entendendo? Por quê? Porque existe Um quantitativo Para cada classe Certo? A classe A Vai ocupar Tantos servidores Classe B Classe C E quando eu saio Da classe C Para a classe B Certo? Aqueles cargos Ali embaixo Eles passam a ficar Vagos E eu posso começar A ocupar com outros Com outros servidores Tá bom? Até um tempo atrás Havia uma discussão Muito grande Em Você só poder ser promovido Só poder mudar de classe Quando abrisse Vaga Na classe subsequente Hoje em dia Tá mais automatizado Isso Principalmente Não se aplica aqui Mas principalmente Na questão dos militares Tá quase Tá bem automatizado Isso Se você atender os critérios Você avança de classe No caso da civil E da polícia penal Também tá bem Mais facilitado Você consegue avançar De classe Com uma certa Mais Com uma certa facilidade E na hora Que isso acontece Você vai deixando Vago Os cargos Que estão No nível Mais baixo Tá bom? Então na hora Que eu sou promovido Eu abro Ao mesmo tempo A vacância De cargos Mais baixos E ocupo Certo? Ocupo cargos Mais elevados Que estão vagos Por isso que A promoção E uma pequena Observaçãozinha aqui Certo? A promoção Ela é ao mesmo tempo Um modo De ingresso Ela é ao mesmo tempo Um modo de ingresso Ou seja Reprovimento É ao mesmo tempo É ao mesmo tempo Provimento E vacância Por quê? Porque na hora Que a promoção Acontece Eu estou Provindo Estou ocupando Cargos de classe Mais alta Na mesma carreira E estou deixando Vagos Cargos de classe Mais baixa Da mesma carreira Estão entendendo? Resumindo Tipo C Tipo Até Quando eu subo Cargos Porque o discurso Já subiu mais É Ele abriu Uma 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 Para mim Subir É Classe A Classes A B E C Certo? Pronto Eu estou no C Eu só posso subir Quando a B É uma vaga Antigamente Isso era bem amarrado Nesse sentido Só posso subir Da C Para B Quando a B Tiver vaga Só posso subir Da B Para A Quando a A Tiver vaga Era bem mais amarrado Hoje em dia Está mais automatizado Certo? Hoje em dia Se a gente estiver enganado Independentemente de vaga Nas subsequentes Eu posso ir evoluindo Tem um tempo Tem um tempo É porque Antigamente Dependente do tempo Eu só podia subir Se tivesse vaga Hoje em dia Não está mais assim não Tempo e merecimento Agora O único Que não tem essa questão De tempo e merecimento É a classe inicial Da C Por quê? Porque para me ingressar Aqui eu preciso Eu preciso de quê? Se for um cargo De carreira Como é aqui Preciso ser aprovado Em Concurso público Depois de concurso público Aí eu vou evoluindo Automaticamente Olha só Isso aqui não é promoção Quando é que acontece a promoção? Quando eu mudo de classe Quando eu mudo de nível Quando eu mudo de nível Eu não tenho promoção A promoção só acontece Quando acontece mudança de classe Mudança de nível Não é promoção Tá certo? Então quando eu mudo Do nível B Para o nível Ou do nível C Para o nível B Eu estou deixando Os cargos daqui Vagos Certo? Gerando vacância E estou ocupando Os cargos Disse aqui Estão vagos Gerando o quê? Provimento Lembrando que isso aqui Sempre é o mesmo Cargo Não muda É o mesmo cargo Cargo de policial penal Do Ceará Cargo de inspetor Inspetor da Polícia Civil do Ceará Cargo de agente administrativo Da UES Entendeu? Não Se a lei Que criou aquele cargo De coordenador de equipe Não prevê o nível Pode ser até O inicial Porque Esse aí Vai ser um cargo em Comissão E cargo em comissão Ele pode ser ocupado Até por quem está No estágio probatório Entendeu? Exemplo Você pode Na Polícia Federal Na Rodoviária Federal Para você se tornar Inspetor Você tem que virar É o nível É a classe mais alta Que você entra como Policial Federal Policial Policial Rodoviária Federal Policial Rodoviária Federal Especial E Inspetor da Polícia Rodoviária Federal Então Você vai ter Dentro da estrutura Da Rodoviária Federal Na classe mais alta O cargo de Inspetor Que só pode ser Ocupado por quem Evoluiu na carreira Porém Existem alguns Cargos de Inspetor Na Polícia Rodoviária Federal Que podem ser Ocupados Por livre Nomeação E livre Exoneração E nesse caso aí Não importa O seu nível Nem a sua classe Você pode estar Policial Rodoviária Federal Nível 3 Entrou hoje E amanhã O cabalho te nomeia Pronto Foi o que aconteceu Agora me falta o nome Dela Aquela loira Loira do Elchan Que gerou uma certa polêmica Quando ela assumiu Ela foi aprovada Na T1 Na última turma Loura do Elchan PRF Não estou falando mal dela Pelo amor de Deus Seguinte Ela Ela fez o concurso Foi aprovada Fez o curso de formação Ela foi destaque Antiga bailarina Do Elchan Se torna Policial Rodoviária Federal Um mês depois Ou seja Ela estava em um Traje probatório Na classe E no nível mais baixo Da carreira ainda Porque Não tinha passado os 3 anos Normalmente Para você mudar de nível Aqui Esse primeiro nível aqui Na maioria dos casos Ele corresponde Exatamente Ao tempo do estágio probatório Você só muda de nível Quando você termina o probatório Estágio probatório o quê? Oi? Estágio probatório o quê? Não entendi Estágio probatório Estágio probatório? Você está perguntando o que é O que é? É o tempo que você Estágio probatório Se tem algum tempo? Sim Normalmente De 36 meses De efetivo exercício 36 meses 36 meses Pode ser também Que a prova traga 3 anos De efetivo exercício Sempre destacando De efetivo exercício É importante destacar isso Como é o nome dela? Silmara Miranda Pronto Silmara Miranda Era uma loira do Tião Uma das loiras do Tião, né? Aí vamos lá Aí você tem que Passar esse tempo Para depois Se tornar Efetivo Tá bom? Sim Um mês depois Que ela Ingressou na Polícia Rodoviária Federal Foi nomeada Estava aqui Na classe mais baixa No nível mais baixo ainda Ainda no estágio probatório A galera Ela foi nomeada Diretora Regional de Comunicação Pode ter sido da mídia Oi? Pode ter sido Da mídia Pode, não Quem nomeou Nomeou Por Interesse Mesmo É cargo Em comissão Então Muito provavelmente Eu não sei Não sei como foi Esse nível Do cargo dela Se era um nível Muito alto Muito baixo Não conhecia a estrutura Adequadamente Mas pode ser Que ela tenha se tornado Não Existem cargos Em comissão Que são nomeados Pelo presidente E são exclusivos dele E tem cargos Em comissão Que são ao critério Do diretor Por exemplo Entendeu? Homem Pelo amor de Deus Aí o que acontece Muito provavelmente A depender do nível Desse cargo dela Que ela foi nomeada Ela pode ter ganhado O título Provisório Enquanto estiver ocupando O cargo em comissão De inspetora Entendeu? Não Houve muita reclamação Ah, a galera que está aqui Há mais tempo Nunca teve oportunidade Ela chegou agora Já virou Houve muita reclamação Em torno disso Entendeu? Então assim Não existe impedimento Para você Ocupar um cargo De comando Mesmo estando No estado de probatório Contanto que A lei E bota isso Na cabeça de vocês Toda e qualquer Cargo que existe Seja ele Cargo de carreira Ou um cargo Em comissão Ele só pode existir Se ele tiver sido Criado por Lei Então você tem que Observar o que a lei diz Se a lei Que criou aquele Cargo em comissão Diz que é Qualquer pessoa Certo? Então é qualquer pessoa Agora se a lei Diz que é Uma pessoa Que está Ocupando um cargo De carreira Em algum nível Específico Então você tem que escolher Naquele nível Específico Ah, esse cargo aqui Tem que ser ocupado Obrigatoriamente Por um policial Rodoviário Federal Ou por um policial Penal do Ceará Só diz isso Ele especificou Algum nível Especificou Alguma classe Não Então Tanto quem está aqui No top No top de linha Como quem está aqui Iniciando hoje Pode ocupar aquele cargo Em comissão Ah, agora Ele criou outra lei Não, esse cargo aqui Em comissão Só pode ser ocupado Por quem esteja Por quem seja Policial penal Do estado do Ceará Ocupante Da classe A Então qualquer um Da classe A Nível 1, 2, 3 Pode ocupar Está entendendo? Tem que observar A lei Que a lei diz Não é porque É um cargo em comissão Que vai poder nomear Assim ao bel prazer Não, tem que olhar O que a lei diz Fala, garoto Normalmente Mudanças de nível De um nível para o outro Já tem reajuste Já tem mudança, viu? Até porque Na medida que você progride Seja de nível Seja de classe Já se subentende Que estão Está aumentando A sua capacidade E também A cobrança Que vai ser feita Em cima de você Entendeu? Então Se aumentou A sua capacidade técnica Naquele cargo E vai também Aumentar a cobrança Sobre você Você tem que fazer Juiz a uma remuneração O que? Melhor Entendeu? Alguma dúvida? Claro que os efeitos Maiores Os efeitos Mais sentidos Drásticos Acontecem na mudança De classe Mudança de nível É mais ameno Mas acontece também Viu? Ok? Alguma dúvida? Não? Show! Então A ascensão funcional Está certo? É um modo de vacância Mas De acordo com a nossa lei No artigo O que mesmo? 47 Nós temos Três tipos De ascensão Mas o único Aplicado ainda hoje Qual é? Promoção Lembrando que O acesso E a transferência Não se aplica mais Tá bom? Alguma dúvida aí? Show! Bora avançar Mais um modo De vacância Vamos lá Vamos lá Vamos lá O falecimento Que aí não tem muito o que falar Vou botar logo aqui A vacância Por meio do falecimento Acontece quando? A pessoa morre Não tem nem o que dizer não Morreu Morreu Certo que Essa vacância aqui Ela pode gerar Alguns Alguns Benefícios Para os seus Dependentes Mas isso aí É outro assunto Tá bom? Exoneração A demissão Certo? A demissão Que a gente vai encontrar Falando da demissão aí No artigo 199 Dê uma olhadinha lá Por favor No 199 Olha só A demissão será Obrigatoriamente aplicada Nos seguintes casos Então a primeira coisa A só observar aí É que a demissão Ela também É um meio Certo? De sanção disciplinar A demissão Ela é uma sanção Ou seja Ela só vai acontecer Quando o servidor Fizer alguma besteira Ela é um meio De penalizar o servidor Então E é considerado também O modo mais grave De penalização É quando o servidor Fez uma Ixi É quando o servidor Fez uma besteira Muito grande Ok? Aí nesse caso Não tem pra onde correr Ele vai ser demitido É Não E a lei Ela cita Certo? Alguns casos Ó A lei cita aqui Doze casos Passíveis de demissão Do servidor público Estadual Primeiro deles Crime contra a administração Pública Certo? Crimes administrativos Que é onde Entraria a questão Do No caso do policial penal Né? Ingressar No estabelecimento Prisional Com objetos Indevidos Tá bom? Não permitidos Crime comum Praticado em detrimento Do dever Inerente à função Pública Ou ao cargo Ou seja Não é só crime Administrativo Mas também crime comum Tá bom? Quando de natureza grave A critério da autoridade Competente Você cometer um crime Comum Certo? A autoridade Que te acompanha Que te orienta Que te avalia Ela pode Considerar Aquele crime comum Que você cometeu Grave ou não O suficiente Para ser demitido Isso por quê? Porque um dos princípios Da administração pública É que o servidor Seja sempre Tenha sempre Um comportamento Adequado Tá bom? Mesmo isso Já foi muito Cobrado em prova Era o que eu ia dizer E já foi muito Cobrado em prova Independente de você Estar ou não De serviço Entendeu? Você tem que manter Você tem que manter A ordem pública Você tem que ter Um comportamento Moral Certo? Você tem que honrar Você tem que zelar Pela moralidade Tá certo? Abandono de cargo E com relação A abandono de cargo Pessoal Botem Um destaque Muito grande aí O abandono de cargo Ele vai acontecer De dois modos Ou quando você Acumula Certo? Trinta faltas Sem justa causa Consecutivas Certo? Trinta faltas Consecutivas Ou Sessenta Faltas Intercaladas Intercaladas Em doze Meses Ó Não é dentro De um ano É dentro Do período De doze meses Por quê? Porque já teve Questão afirmando Que são Sessenta faltas Interpoladas Dentro do ano Corrente Tipo Dentro do ano De dois mil e vinte e dois Né? Dentro do ano De dois mil e vinte e um Não É dentro Do período De doze meses Que pode ser contado De hoje Dia De dia hoje mesmo? Dois de maio De dois mil e vinte e dois Até o dia dois de maio De dois mil e vinte e três Entenderam? Dentro do período De doze meses Doze meses Primeiro É É É E detalhe Faltas Não justificadas Viu? Trinta faltas Faltas consecutivas Não justificadas Sessenta faltas Intercaladas Dentro do período De doze meses Não justificadas Também Nesse caso aí Pode gerar Demissão Tá bom? Já vi um colega meu Quase perdeu O cargo De professor Do estado Por conta disso Faltou Deixou O Deus Dará lá Pegou o bem Foi-se embora Né Só foi sentir Depois de sessenta dias Né Quando Quando Tocaram Começaram a tacar falta Nele Pá 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 Que por um mês Ainda seguraram Na base da amizade Não deveriam Não é Não é o comportamento moral Mas na base da amizade Ainda seguraram um mês Né Cobriram lá Né Não deve Não deve acontecer Mas Depois disso Começaram a tacar falta Nego Véi Aí foi É Complica Assim Quem entra na carreira Né A gente tá aqui dando aula Do RJU Que serve pra polícia penal Serve pra polícia civil Serve pra quem vai fazer prova Pra UES O DETRAN Certo Para Vai abrir agora também Secretaria de Serviço Social Do Estado Muito provavelmente vai cobrar O RJU também Então Se você vai fazer o concurso Aí para O A Secretaria de Assistência Social Acho que é CESA É Acho que é CESA No nome da Secretaria Essa aula Essa aula aqui É É Você duvidar Ela é mais valente Que você Olha a cara dela aí Não Entendeu Não Entendi Entendi Né É É porque você tem que estar Consciente De que ao ingressar Numa carreira dessa Não é que você vai matar Um leão por dia Mas você tem que Mas você tem que Estar preparado pra isso Certo Não é que vai acontecer Todo dia Você tem que matar um leão Eu tô falando Matar em sentido Figurado Pelo amor de Deus Mas Você tem que estar preparado Porque Existem N situações Em que você vai se encontrar Em que você vai ter Como dizia meu avô Você vai ter que ter sangue no olho Entenderam? Tá bom? Alguma dúvida? Show Principalmente quando É Quando acontece Tipo É Se você Ah, eu não quero trabalhar Dentro do presídio Né Existem outras áreas Que você pode atuar Como policial penal Né E mesmo se encontrar Sinal operacional Vamos supor que você Resolva ir pro GAP O GAP É É Sangue no olho Né O GAP o que é? É o grupo de ações penitenciárias É a tropa de elite Dos agentes penitenciários Do Ceará Entendeu? Aí Mas também tem A equipe especial De transporte Que é a galera Que vai fazer as escoltas Vai levar o O detento Né Né E se acostuma com a nomenclatura Não é preso É detento Vai transportar o detento Do presídio Para É Realizar A A audiência Seja lá onde for E ainda mais atualmente Aonde os nossos presídios Estão centralizados Muito Ali Aqui na nossa região Né Muito ali próximo A região metropolitana Então Se você É Cometer um crime Aqui Na nossa cidade E foi preso Você muito provavelmente Não vai ficar preso Aqui por perto Você vai ficar preso Lá na região metropolitana Aí no dia da audiência Quem vai lhe trazer Lá pra cá A galera do transporte Né Que também tem que ter sangue no olho Por quê? Porque normalmente é você Com mais Duas ou três viaturas Levando dois ou três presos Né Tem um colega meu Que é Que é do transporte Né Ele diz que Tem que andar Ligado o tempo todo Porque Corre esse risco Né Não Não Pode É só você fazer o curso Entendeu? Porque assim Você tem que fazer o curso Pra você começar a trabalhar Tem que fazer o curso de formação É o básico do básico De todo mundo Entrou Você já está habilitado Pra ser policial penal No Na custódia de preso No próprio presídio Ou em alguns outros locais Ah Mas professor Eu quero ir pro GAP Ah O GAP tem um curso próprio Você tem que fazer um curso A parte É Como se fosse o raio Como se fosse o cotão Cotar Ah Eu quero ir pro transporte Tem que fazer o curso O curso Hoje em dia Eles não estão exigindo Pode ser que quando a gente Quando vocês ingressem Exija Ah Só vai poder fazer esse curso aqui Ou seja 3 anos de experiência Pode ser que aconteça Eles podem fazer isso Hoje não tem Hoje a única exigência É você ter o curso Entendeu? Ah Eu quero ir pro canil Porque também tem o canil Tem que fazer o curso Entendeu? Tem que esperar aparecer vaga Pra fazer o curso Ser aprovado E aparecer a vaga de lotação Entendeu? Porque não é só ser aprovado Vamos supor que tenha Duas vagas no GAP Trinta pessoas se inscrevem No curso E dez são aprovadas Passaram por todo o curso Os três meses de treinamento Dos trinta Dez conseguirem finalizar Que foram aprovados Mas tem quantas vagas? Duas Os dois melhores vão O restante fica esperando O restante que foi aprovado Volta pro seu serviço normal E espera aparecer vaga Mas o curso ele já tem Eles exigem Pode exigir prova escrita Dentro do curso Pode exigir Viu? Prova escrita Prova de resistência Prova de tiro Prova de capacidade De informes Oi? Não, não A gente já vem definido Entendeu? Você esquece Você nunca assistiu Tropa de elite não? Não é? Estratégia Conceito de estratégia Em grego Estratégia Vai cair na prova Vai cair na prova Vai cair na prova Ok? Falta o que aqui? Exoneração Ascensão Falecimento Demissão Está faltando Está faltando Está faltando o que mesmo? Não Na Na 8.112 A remoção É considerada Vacância Certo? Mas Na 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 9.826 Não Exoneração Falei Demissão Falei Ascensão Falei Ah, aposentadoria Artigo 152 Artigo 152 Agora Vem aqui 152 Vamos lá Aposentadoria Oi? Não sei Por hora A aposentadoria Pessoal Ela pode acontecer Por alguns Por alguns Casos Especiais Ela pode acontecer Por invalidez Certo? Ela pode acontecer Também A requerimento Do interessado Certo? Requerimento Requerimento De modo Automático Invalidez Já está Já está O de invalidez Aqui Tá certo Basicamente Esses três Modos Aqui De aposentadoria O de invalidez Ele vai depender De avaliação Médica Certo? Certo E também Normalmente Ele pode ser precedido E pode Ser precedido Ser precedido De um período De vinte e quatro Mêses De afastamento Certo? Você sofreu Quando aquela sua invalidez Invalidez foi causada Por alguma situação Do serviço Ah, quando aquela é proporcional Quando aquela invalidez É causada por alguma situação Fora do serviço De acordo com o seu tempo de serviço Entendeu? Agora Vamos supor que você estava trabalhando No transporte Tá certo? É Sofreu algum tipo de emboscada E você É Levou Um Deu É Um tiro Ninguém quer que isso aconteça Né? Vamos supor Levou um tiro E você ficou com a sua perna É Fraturada Certo? E Por mais que você não tenha perdido a perna Mas aqui está limitando A sua capacidade De trabalhar Adequadamente Naquele serviço Se licenciou Por um mês Dois Três Quatro Vinte e quatro meses Passou por avaliação médica E você foi considerado Inválido para aquele serviço Entendeu? Não tem como você Ocupar aquele cargo mais Você é o que? Você é aposentado O motivo Que ocasionou A sua aposentadoria Foi causado Por uma questão Do trabalho Ou fora do trabalho? Do trabalho Então você vai ser aposentado Com proventos integrais Com remuneração Com vencimentos Integrais Ou seja Você vai ganhar Igual A alguém Que esteja trabalhando Na ativa Mesmo Estando aposentado Entenderam? Não é bom Levar o tiro Né? Esse é gaiato Entenderam? Vamos lá Na questão do requerimento Vou botar aqui em cima Do requerimento Vamos lá Você ingressou Novinho Certo? Ali com seus Vinte Vinte e cinco anos Trabalhou seus trinta anos Certo? Atingiu ali Cinquenta e cinco anos De idade E trinta de serviço Você já pode se aposentar Se quiser E aí o que é que você faz? Você Requer Você vai requerer Tá bom? O requerimento É quando O servidor É Atinge A Idade E o tempo Mínimo Para Aposentadoria Certo? Ah, eu já tenho Eu entrei na polícia penal Com trinta anos Estou com sessenta anos De idade E trinta anos De serviço Eu tenho Idade E tempo De serviços Suficientes Para me aposentar Se eu tiver Eu posso fazer o que? Eu posso pedir Estou requerendo A minha aposentadoria Estão entendendo? Ah, aposentadoria Por meio de requerimento Assim que ele pede Levar Ela Com o pedido Não Normalmente Quando ele pede Pode acontecer De ele se afastar E nesse prazo Se eu não me enganar São noventa dias Que tem que acontecer Nesse prazo De noventa dias Apesar de nem sempre Se cumprir Às vezes demora Até um ano É O setor responsável Tem que avaliar Aquela situação Se aquele Aquele requerimento Já está realmente Atendendo Às situações Cabíveis Ou não Ah, vamos supor Que o Normalmente é o Tribunal de Contas O Tribunal de Contas Viu que ele não está Atendendo ainda Bateu as contas Ali Bá, 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 bá Pronto, aconteceu Uma vez, cara Uma vez eu estava No Ministério do Trabalho E eu vi um caso Desse tipo Vou dar o exemplo aqui O cara era Professor da UES Efetivo E atingiu isso aqui Idade e tempo mínimo De serviço Fez o que? Requeiria Aposentadoria Só que o cabra Novo ainda, macho Ele entrou novo Na universidade Com um professor E se aposentou ali Com 58 anos Mais ou menos Estava ganhando O saláriozinho dele Já adotou Ganhando o salário dele Pela UES Veio dar aula Numa universidade Aqui vizinha Na cidade vizinha aqui Né? Não cita o nome não Veio dar aula Aqui na universidade Da cidade vizinha Certo? Três anos Depois Que ele Requereu A aposentadoria dele Estava afastado Aguardando a avaliação Para poder ser Efetivada A aposentadoria dele O tribunal de contas Manda uma cartinha Para eles Ô meu cidadão A gente fez Tuas contas aqui E você Ainda está devendo Para bater O tempo certinho Três meses Você tem que voltar E trabalhar Por mais três meses Entendeu? O ideal é que esse Cálculo fosse feito Noventa dias Só que É, mas a questão Que a polícia Meu grande A polícia Você não Não existe Aposentadoria na polícia Você pode procurar A policial Não se aposenta Faz o que? Vai para a reserva Remunerado Porque a qualquer momento Pode ser chamado Não existe aposentadoria Na polícia Na polícia militar É por isso Já aqui existe Entendeu? Então isso pode acontecer Você requere Vai para a avaliação E tempos depois Eu acho que Pode Isso pode acontecer Em até cinco anos Você pode ser chamado Para cumprir algum prazo Que porventura Não esteja batendo Entenderam? Aí nesse caso Nessa época Esse professor Que estava ali na universidade Teve que pedir Desligamento Da universidade Aqui da cidade vizinha Voltou para Fortaleza Trabalhou mais três meses Depois Se aposentou Cumpriu Direitinho Bateu as contas Direitinho Aí voltou Para assumir o cargo Na universidade Entendeu? Alguma dúvida aí? O último O último ponto aqui De aposentadoria É automático Certo? A aposentadoria Automática Também chamada De aposentadoria compulsória Aposentadoria compulsória Que a nossa lei A 9826 Diz que vai acontecer Diz que vai acontecer Aos 70 anos Certo? Isso A 9826 No entanto Temos aí Segundo A lei complementar Número Deixa eu lembrar o número agora dela 152 De 2015 Lei complementar 152 De 2015 E a Constituição Federal No seu artigo 40 Inciso 2 Certo? Que dizem Que a compulsória No serviço público Pode acontecer Somente aos 75 anos Tá bom? Então Pode acontecer Do servidor público Da US Do DETRAN Do Ceará Da UVA Da URCA Da Polícia Penal Da Polícia Civil Certo? Se aposentado De maneira Automática Ou compulsória Somente aos 75 anos Mas isso com base Na 9826 Ou na Constituição? Com base Na Constituição Certo? Se for levado em conta Só a 9826 É aos 70 anos Certo? Agora Com base Na Constituição Isso aqui É o que mais se aplica Hoje Certo? A compulsória Só vai chegar Aos 75 Mas a nossa prova Perguntar Com base Na 9826 70 anos Onde é que eu acho isso Professor? Olha aí o artigo Artigo 153 Inciso 2 Artigo 153 Inciso 2 Da 9826 Viu? 9826 Artigo 153 Inciso 2 Ok? Alguma dúvida aí? Está dando para atender? A gente fecha aqui Os modos de vacância Tá bom? 9826 RJ1 No estado do Ceará Pronto Já baixou? Está rolando a LEP Para quem está aqui Nos acompanhando pelo YouTube E deseja Ter uma A cópia atualizada Dessa Desse material Tá bom? Tem ele Completo Da legislação especial Da polícia penal Do estado do Ceará Lá no meu No meu feed Na minha bio Do meu Instagram Tá bom? Prof. Carleiro de Artorcat Vai lá no link No link pessoal Vocês vão ter Vários materiais Que vocês podem baixar De graça No 0800 Se você Vai prestar concurso Para algum outro cargo Do estado do Ceará Que não seja Polícia penal Da UF Da CESA Da UVA Da URCA Do DETRAN Qualquer cargo Que exija O RJ1 Do estado do Ceará Você pode baixar Esse mesmo arquivo E imprimir somente As páginas correspondentes Eu acho que é até A página 31 Se eu não estiver enganado Tá bom? É um arquivo Com mais ou menos 70 páginas Até a página 31 Certo? Você vai ter o RJ1 Dali pra frente São legislações Que interessam Somente A carreira De policial penal Ok Ótimo E pode divulgar Pode espalhar Por aí Só acendo Tá bom? Queridos Alguma dúvida Do modo de vacância? Eu posso apagar? Vamos lá Ficou mais ou menos Arrumado Aí era Pois Tirem logo aí Vou apagar Vai E mandem aí No grupo Pra quem faltou Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Vai. Vai. Vou. Posta da semana. Posta da semana. Posta da semana. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amanhã é aula da Mércia, né? É louco, hein? Hã? É louco. A galera é louco por penal. Agora aqui, afastamentos. É oito. Oi. 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 Vai. Vai. Hã? E o que foi? Estão falando da aula da Mércia, é? Do jeito que a Mércia é, né, velho? Acho que ela tem um salado na cabeça dela. Licenças, galera. Galera. Galera entra, passa três anos, vai pedir o quê? Licença, né? Pra poder curtir. Licenças. Bom. Lembrando que o nosso estágio probatório, ele deve ser o quê? De trinta e seis meses ou três anos de efetivo exercício. O que, a princípio, dá a entender que você, durante o estágio probatório, não pode fazer o quê? Tirar licenças. Certo? Com algumas poucas exceções, a gente vai ver aqui. Mas, a princípio, nós temos o quê? Licenças para tratamento de saúde. Certo? Você pode se afastar para tratar da sua saúde. Não, eu vou citar aqui os casos de... Os casos de... Permissão no probatório, viu? Artigo 80. É, artigo 80. Tratamento da saúde. Certo? E, aqui, um detalhe muito grande. Essa licença aqui, ela depende de inspeção médica. Certo? Ela depende de inspeção médica. Tanto para sair de licença, como para retornar da licença. Tá certo? Ah, você está doente, quer se licenciar? Tem que passar para uma comissão médica para saber se, realmente, aquele caso é necessário o afastamento. Ah, beleza. Terminei o prazo, ou então, desejo retornar. Passa, novamente, para uma avaliação médica, para saber se você está apto a retornar ao trabalho. Tá bom? Segundo caso, esse aqui é o inciso 1, viu? Inciso 2, agora. Por agressão. Por agressão. Certo? Agressão não provocada. Por acidente de trabalho. Ou, no último caso aqui, doença profissional. Certo? São esses os casos de afastamento. 3, inciso 3. Por motivo de doença. Agora, não é mais doença sua. Não é a sua saúde. É a saúde de pessoas da família. Qualquer pessoa da família? Não. Aí não, viu? Existem alguns critérios aí para definir quem é considerado para essa licença aí. Quem é que você pode considerar como sendo pessoa da família. Não é só aquele... Não são só aqueles que têm o parentesco de afinidade, não, viu? Existe aí uma organização bem detalhada sobre quem você deve considerar ou não pessoas da sua família para ter direito à licença. Aí vocês podem olhar no artigo 90, tá bom? Artigo 90. Quem é que dá direito a ser considerado pessoa da família para poder ter o afastamento? Olha só. O servidor poderá ser licenciado por motivo de doença de pessoas dos pais, filhos e cônjuge do qual não esteja separado e de companheiro, desde que prove ser indispensável, certo? Indispensável a sua assistência pessoal. Então, não é só o fato dessas pessoas estarem doentes. Você tem que provar que para que elas mantenham a saúde adequada, um tratamento adequado, você tem que estar lá de modo presente constantemente. Certo? E esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional. Se for provado que você, enquanto está trabalhando, ainda vai conseguir dar a assistência necessária, você não vai receber essa licença aqui não, tá bom? Então, de um modo mais adequado, bora só dar uma olhadazinha aqui, ó. Na questão dos parentescos. Bora aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é a linha reta, certo? E a colateral, de parentesco. Quem está nessa linha aqui, ou é ascendente ou descendente. É meu parente direto de ascendência ou descendência. Quem está nessa linha, é meu parente de modo colateral, certo? Ou sanguíneo ou por afinidade. Quem é que vai estar no centro? Aqui no centro. Eu. Certo? Quem é que está acima de mim, pessoal? Pais. Avós. Bora só até aqui. Quem é que pode estar abaixo? Filhos. Filhos. E netos. Como é que eu vou conseguir identificar, certo? Aquela ideia de parente de primeiro grau, segundo grau. É só você observar a posição que a pessoa está, aquela categoria, a partir de onde eu estou. Que é o quê? O centro. O meu filho, de onde eu estou, certo? Ele vai avançar quantas categorias? Somente uma. Então, nesse caso aqui, ele é meu parente de quê? Primeiro grau. Os meus netos vão estar a que distância de mim? Quantos pontos? Dois. Então, são parentes de segundo grau. Os meus pais estão a que distância de mim? Quantos pontos? Um. Então, são parentes de primeiro. Meus avós. Segundo grau. Estão entendendo? O cônjuge entra onde aí? Para todos os efeitos, o cônjuge, ele se equipara ao servidor, à pessoa. Então, o cônjuge, ele vai entrar bem aqui. Ao ladinho do servidor. Certo? Isso vai influenciar em quê? Na consideração dos parentes colaterais. Porque quando eu me caso, o que é que eu trago junto? A família. A família. O pacote. Certo? Vem o pacote. E isso influencia até na identificação dos parentes. E são meus parentes por afinidade, na linha colateral. Então, eu não vou trazer aqui, diretamente, na linha reta, os pais do meu cônjuge. Eles vão entrar onde? Na afinidade, na linha colateral. Um ponto bem aqui, ó. Sogros. Os sogros, pessoal, estão a que distância de mim? Um ponto ou dois? Um. Então, os meus sogros, que estão próximos de mim por causa do meu cônjuge, eles são parentes de que grau? Junto do sogro vem quem? Os cunhados. Os cunhados são parentes de que? Os cunhados são parentes de que? Segundo grau. Certo? Bora pra cá. Galera, o que é que os meus pais trazem junto pra mim? Irmãos. Aí vem aqui os sobrinhos. Sobrinhos. Derivados dos meus irmãos. Eles são o quê? O meu irmão, ele é o quê? Pra poder chegar no meu irmão. Vou passar por onde? Pelo pai. Que já é primeiro. Do pai vem pro irmão. Então, o irmão é o quê? Segundo grau. Entendeu? Não tem como você ter uma ligação direta com o seu irmão. Entendeu? Pra você ter uma ligação com o seu irmão, tem que passar por quem? Pelo pai. Então, a sua ligação com o seu irmão é por causa do seu pai. O que dá vínculo com ele, quem é? Seu pai. Seu pai. Então, o seu vínculo com o seu irmão passa pelo seu pai. Se o seu pai já é seu parente de segundo grau, então seu irmão ser parente de... Se o seu pai já é parente seu de primeiro grau, o seu irmão vai ser de segundo. Seu sobrinho de... terceiro grau. Os meus avós trazem quem pra mim? Tios. Os irmãos dos meus? Pais. O meu tio vai ser meu parente de que grau? Terceiro. 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 Terceiro grau. Daí aquela ideia popular, não, a gente é primo de primeiro grau. Nem existe isso. Estão entendendo? Nem existe essa ideia de primo de primeiro grau. Na cabeça do cearense, né? Do cearense existe. Mas aqui, ó... Quem é que tá no papel? Certo? Entendeu? Mas aí tem que olhar. É importante destacar quem tá no papel. Por quê? Porque bem aqui, galera, também vai entrar... Por mais que o seu pai seja adotado, também conta. Porque aqui a gente fala linha reta, né? Mas a pessoa pode dizer que seja só parente de sangue. Mas não é. Se for pais adotivos, entendeu? Filhos adotados, também conta. Entendeu? O filho aqui pode ser adotado. O pai pode ser um pai adotivo. Sem problema nenhum. Aqui pode ser padrasto, madrasta. Entenderam? Tá entendendo? É, mas aí tem a questão da... Se no papel o seu pai tiver divorciado da sua mãe direitinho e tem a... A questão da criação. A questão da criação. É. Entendeu? Não necessariamente tem que estar a sua madrasta, tem que ser sua mãe no registro. Mas se ela tem o convívio com o seu pai registrado direitinho, então foi ela que ele criou. Entendeu? Agora, infelizmente, como acontece muito, os pais criam, registram e dão para os avós criarem. Sem nenhum tipo de registro a mais, né? Quem é o parente oficial no papel? É os pais. Não tem registro, não tem nada. Quem criou foi a avó, mas... Certo? Tem toda uma questão judicial aí para ser resolvida, mas... Infelizmente acontece muito. Como diz o outro, né? É raro, mas acontece muito. Deu para entender isso aqui? Então, no caso da licença por doença de pessoas da família, é levada em consideração somente essa linha aqui, ó. Certo? Essa daqui, a colateral, não é levada em consideração. Então, você só pode tirar licença para atender a uma necessidade de doença em pessoas da família, segundo o que está no artigo 99, se forem pais, certo? Filhos ou cônjuge? Somente esses três aqui. Tá certo? Irmão não. Netos também não. Não, entenda. Na licença para a saúde, só vai considerar essa linha aqui. Mas, mesmo assim, não é limitado. Pais, começando nos pais, terminando nos filhos. Não é nem a linha toda ainda. Entendeu? Então, somente parentes de primeiro grau que estejam na linha reta. Certo? Foi? E, mesmo assim, ainda dependendo de perícia médica. Tá bom? Não vai ter a questão dos proventos, dos benefícios que os parentes vão poder receber. O parente mais próximo, a gente vai tratar disso aqui depois, mas o mais próximo, quem é? O cônjuge e os filhos. Na falta desses, os pais. Na falta desses, podem ser os beneficiários, podem ser os irmãos. Entendeu? Mas, o beneficiário direto, quem é? Cônjuge e filhos. Certo? Cônjuge e filhos sempre vai ter preferência sobre os demais. Sempre, 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 sempre. Ok? Motivo de licença também. E aqui só entra as senhoras ou as senhoritas. Licença? Gestante. Que pode ser de quanto tempo, pessoal? 120 dias mais 60 dias. Sendo que esses 60 dias extras, que vai somar 180 dias, tem que ser solicitado antes do término dos primeiros 30 dias de licença. Esse extra aqui, ele não é automático. A lei já nos coloca 120 dias, para as mulheres que deram a luz. Ah, mas eu quero a prorrogação dos 60 dias. Essa prorrogação aqui não é automática. É obrigado que a beneficiária, a licenciada, solicite os 60 dias extras, antes de acabar os primeiros 30 dias de licença. Entendeu? Ah, eu estou entrando de licença hoje, dia 2 de maio. Quando é que fez os 30 dias? Dia 1º de junho. Então, antes do dia 1º de junho, eu tenho que ir até o departamento pessoal, o RH, do meu setor, e dizer que eu quero a prorrogação dos 60 dias. Que vai começar a contar quando? A partir do último dia desses 120. Que vai dar um total de 180. Ah, professor, perdi o prazo. Não solicitei. O que eu faço? Vai gozar apenas de 120 dias. Entendeu? Ok. Posso apagar isso aqui? Deixa aqui um pouquinho. Vou apagar a sua entrada aqui. Bora continuar aqui. Próximo. Foi gestante, né? Serviço militar obrigatório. Oi? É não. Serviço militar obrigatório, que vai estar no artigo 101. É licença também. É licença, viu? É licença, viu? 101. E o, por último aqui, para acompanhar. Cônjuge. Acompanhar o cônjuge. Acompanhar o cônjuge. Aí, vamos lá. Nesse serviço militar aqui, pessoal, que é obrigatório, você vai ter um pequeno detalhe aqui. Ao retornar, você tem 30 dias para voltar ao cargo. Certo? Certo? No caso aqui, do acompanhamento do cônjuge, certo? O cônjuge que você está indo acompanhar, está indo atrás, certo? Ele tem que ter sido movimentado, removido, certo? É uma remoção de ofício do cônjuge. Como assim, professor? O teu marido ou a tua esposa, ele já tem que ser servidor público e no serviço público, no cargo público que eles ocupam, certo? Aí, não importa se é municipal, estadual ou federal, ele foi removido de ofício. O que isso aqui significa? A administração removeu por conta própria. Por conta própria. Ou seja, não foi o teu marido ou a tua esposa que pediu, não. Foi o INSS, foi a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, que olhou para tu e disse, olhou para teu marido e disse, meu querido, eu vou te tirar daqui e te colocar ali. Por quê? Porque eu estou precisando. Sou eu que estou querendo a administração. Então, você está indo. Aí, nesse caso, o que você faz? Você já mora, já está estabelecido naquela cidade com seu marido. O que você faz? Você vai até a administração do Estado e diz, ó, seu governo do Estado, o meu marido, que é servidor público de tal órgão, de tal nível, foi transferido, foi removido de ofício e eu quero acompanhá-lo. O que vai acontecer? Aí você vai poder se licenciar. Isso também pode acontecer no caso, não de transferência, não de remoções, mas no caso de ocupação de cargo eletivo. Você é casada com um cara que é, por exemplo, servidor do INSS, ele se candidata a deputado federal e ganha. Ele vai ter que ter residência mais constante aonde? Em Brasília. E você mora aqui no interior do Ceará. O que vai acontecer? Você vai poder pedir a licença para acompanhar cônjuge e você vai poder residir com ele aonde ele estiver, enquanto durar o mandato. Certo? Que pode ser de quatro anos, de oito anos, doze anos, dezesseis anos e aí vai. Está entendendo? Nesse caso aqui da licença para acompanhar cônjuge, pode ser por tempo determinado. Ok? Para renovar, não precisa você voltar ao serviço, não. Basta você apresentar uma solicitação nova. Tá bom? Ainda tem alguns detalhes aqui com relação a essas licenças. A questão das remunerações, que é bem interessante vocês ficarem sabendo. Por quê? Porque algumas delas não são remuneradas. E também a questão do tempo, da alimentação do tempo. Deixa eu botar aqui. Tempo. Em regra. Até vinte e quatro meses. Em regra, vinte e quatro meses. Certo? Agora, isso se aplica a todas? Não. Por quê? Tratamento de saúde pode se aplicar a 10, 24 meses? Pode. Mas depende de quê? De inspeção médica. Certo? Podendo até se estender um pouco mais, viu? Lembrando que eu falei para vocês mais cedo no caso da aposentadoria por invalidez, que essa aposentadoria por invalidez, ela pode ser precedida de quê? De 24 meses de licença. Por quê? Você se afastou por 24 meses por motivo de doença, certo? Depois desse tempo, se você está com todo esse tempo afastado, quando você atingir esse período aqui, o que o Estado vai fazer? Vai te avaliar para saber se você não tem condições de manter, se manter no cargo. Se não, você é aposentado. No caso de doença de pessoas da família, se aplica essa regra aqui? Não necessariamente. Por quê? Porque nesse caso aqui, pessoas da família, ó, até 4 anos. Até 4 anos. Sendo que aqui tem um detalhe importante. Qual é esse detalhe? Olha só. Vou botar bem aqui. Os primeiros 6 meses. 6 6 meses, certo? Isso aqui, ó, é os 4 anos, viu? Primeiros 6 meses. Remunerado. Usou o resto do tempo, dos 3 anos e meio. Não. Remunerado. A licença para tratar de pessoas da família, questão de doença de pessoas da família, ela pode se extender por até 4 anos. Mas, você só vai ser remunerado nos primeiros 6 meses. Daí pra frente, meu amigo, sem remuneração. Entendeu? Então, é uma situação que não se aplica a ideia dos 24 meses. Outra, licença gestante. A gente já viu que é até quanto tempo? 180 dias, certo? 6 meses aí, no caso. Serviço militar obrigatório. É por 24 meses? Não. É por quanto tempo durar a convocação? Acompanhamento de cônjuge, tempo indefinido. Acidente de trabalho, agressão não provocada, doença profissional, se aplica a ideia dos 24 meses, viu? A depender de que? Inspeção médico obrigatória. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Show. Vimos as licenças. Vimos vacância. Oi. Oi. É, finalizar a URJU e começar as próximas legislações. Porque tem muito ainda, viu? Cadê? 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 Artigo 68. Artigo 68. Galera, no artigo 68 tem aí alguns afastamentos que são considerados de efetivo exercício. No entanto, nem todos eles são considerados de efetivo exercício para o efeito do estágio probatório. Tá bom? O que seriam eles? Casamento por até oito dias de afastamento por até oito dias de afastamento. Olha só, e muita atenção, porque não são oito dias úteis, são oito dias corridos. Já caiu muito em prova essa pegadinha. A pessoa, o servidor público, ao se casar, tem direito a oito dias de afastamento, oito dias úteis de afastamento. Não, são oito dias corridos. Porque o dia útil, normalmente, é sábado de segunda a sexta. Sábado e domingo não conta. Quando eu falo dia corrido, vai direto. Ou são oito dias na sequência. Tá bom? Contando o final de semana. Luto também por até oito dias. No caso do falecimento, aí a gente tem que ir para essa tabelinha aqui. Se porventura falecer, para você passar oito dias afastado de luto, quem é que tem que morrer? O seu cônjuge, né? E os parentes com sanguíneos afins até o segundo grau. Quem é que vai aqui até o segundo grau? Com sanguíneos ou afins? Com sanguíneos, quem são? Pais e avós. Na descendência, filhos e netos. No colateral, segundo grau, vai o quê? Irmão. Sobrinho e tio, conta? Não. Sogro, conta? Conta. Cunhado, conta? Também conta. Tá certo? Agora, tem um detalhezinho aí, ó. Isso é o que está explícito no inciso 3 do artigo 68. Quando a gente vai para o inciso 4, olha só, luto de até dois dias por falecimento de tio e cunhado. Então, na regra anterior, que era até o segundo grau, tio não entrava. Por quê? Porque tio é de terceiro grau. Mas, o inciso inclui ele, luto de dois dias para tios. E o cunhado que entrava na regra anterior de oito dias, perde o status do oito dias e baixa para dois. Entenderam as peculiaridades aí? Esse aqui nem entrava nos oito dias, mas ganhou dois. Esse aqui entrava, mas foi rebaixado para dois dias. De modo explícito. Está citado explicitamente aqui. Por mais que ele esteja de segundo grau, mas a licença dele de luto por cunhado é só de dois dias. Está certo? Tudo isso considerado de efetivo exercício. Ou seja, você não leva falta por isso aqui. Está bom? Sobre o uso, não entra não? Não. Entra não. E acho que vai ser ele, né? Acho que vai ser difícil. Já, já. Exercício das atribuições em outro cargo estadual e provimento em comissão. Certo? Ou seja, você é convocado para poder assumir um cargo em comissão, então você pode ser licenciado seu, caso não possa assumir de modo comitante. Entendeu? Exemplo que você possa assumir de modo comitante. Você é policial penal. O rio lábio. Você é policial penal e você é nomeado para assumir o cargo de diretor do presídio. Você vai poder trabalhar de modo comitante? Acumular os cargos? Vai. Certo? Você vai continuar sendo policial penal, recebendo como diretor do presídio. Por quê? Porque está dentro das atribuições de policial penal. Agora, você é policial penal e foi nomeado, você foi nomeado para um cargo em comissão na função de, vamos supor aqui, diretor do DETRAN. Dá para acumular os dois cargos? Você ser policial penal, continuar atuando como policial penal e ao mesmo tempo como diretor do DETRAN? Não. Você pode se licenciar. Certo? E essa sua licença vai contar como efetivo exercício. Ok? Na sequência, convocação de serviço militar, que a gente já viu. Júri e serviço obrigatório, no caso da justiça eleitoral. Certo? Desempenho de função eletiva federal, estadual, municipal. Eu falei para vocês, ó. Eu falei no caso do cônjuge que acompanha o seu... do servidor que acompanha o seu cônjuge em caso de nomeação eleitoral, né? Mas você também, como servidor, você pode se licenciar para ocupar o cargo. E aqui tem que ficar muito atento. Por quê? Porque a Constituição diz que essa licença, ela é obrigatória. No caso de cargo executivo, o que seria esse cargo executivo? Prefeito, governador e presidente. Certo? Se você for nomeado para um desses três, você tem que se licenciar do seu cargo para poder assumir o cargo eletivo. Na área legislativa, no caso de deputado federal, senador e deputado estadual. É obrigatória a licença. Vereador é obrigatório? Depende. Se não for possível acumular os horários, coincidir os horários, certo? Se não for possível, você é obrigado a se licenciar. Agora, se for possível você realizar suas atividades no departamento, no órgão, e atuar como vereador sem chocar os horários, você pode acumular os dois. Você pode atuar ao mesmo tempo como agente público e como vereador. A Constituição permite. Ok? Aí, exercício de atribuições em função de governo e direção. Licença no trabalho por agressão não provocada, tive agora há pouco. Licenças especiais, que no caso da 9826 não se aplica mais. As licenças especiais, tá bom? A da gestante. Licença para tratamento de saúde. Tratamento de doenças. Certo? Missão ou estudo no exterior. Ou decorrente do período de trânsito de uma viagem quando se é transferido. Prisão administrativa, que não existe mais. Prisão do funcionário. Disponibilidade. E, por último, nascimento do filho, que aqui na 9826 diz que é por questão de um dia. Só para você registrar a criança, no caso do pai, né? Mas a Constituição já diz que é por quantos dias? Oito. Cinco dias. Se eu não tinha enganado, cinco dias que a Constituição coloca. Quantos? Eu vou dar uma conferida, mas eu acho que era, só se houve alguma mudança, mas acho que era cinco, se eu não tinha enganado, viu? Vou dar uma conferida. Mas a 9826 diz que é um. Agora, lembre-se do que eu falei para vocês desde a última aula. Que a 9826 foi feita em 74. 14 anos antes da Constituição Federal. Então, tem muita coisa que não está batendo, entendeu? Que o que é que vai prevalecer na prática? Por mais que a lei diga isso, vai prevalecer o que está na Constituição. Entendeu? Eu acho que é cinco, cara. Agora eu vou dar uma conferida, viu? Eu acho que é cinco dias que o pai tem direito. Vou dar uma conferida. Tá bom? Tanto é, eu lembro que na época, um parente meu, o filho dele nasceu na sexta-feira. Aí, ele falou com o chefe dele, para poder só contabilizar a licença dele, né? Registrar o nascimento do filho, lá no sistema, né? Pode ter sido que ele tenha falado assim. Oito dias que ele tem pegado a palma, ele caiu no dia, o doutor, ele caiu na turma, né? Porque assim, foi o que o cara fez lá. Ele entrou em acordo com o chefe dele, né? O filho nasceu na sexta. Então, era para contar a licença dele a partir da sexta. Não, mas não é certo mesmo. Por exemplo, ele estava no dia, né? Com vinte e quatro horas, né? Aí ficou três, aí nasceu o filho. Tá, então, tá. Tô, tô, tô. Não, ele negociou. Igual se esse meu parente fez, né? Ele negociou para poder o cara lá, o chefe dele da repartição, só contabilizar a partir da segunda-feira. Então, o filho dele nasceu na sexta. Então, ele já foi para lá na sexta-feira. Trabalhou durante o dia. O parto foi à noite, né? Aí, beleza. Ele já ganhou o sábado e o domingo, sem contabilizar. Começou a contar na segunda, os cinco dias. Então, pegou de segunda a sexta. Ele ainda pegou, mas o sábado e o domingo do outro final de semana, só voltou a trabalhar na segunda-feira. Ele pegou o quê? Quase dez dias. Entendeu? Sendo que, se eu não estiver enganado, é apenas cinco. Ok? Dúvidas? Não? Então, na próxima aula, a gente vai só terminar de dar uma olhada nas licenças que são passíveis de serem usufruídas durante o estágio probatório. E já vamos mudar de legislação, tá bom? Para poder aproveitar nosso tempo, que é bem curto. Acho que a folhinha deve estar lá com o Elton, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.